Oi pessoal, fiz bolo de fubá, direto do sítio, aqui tem leite que eu fervi agora também, tá até saindo fumacinha, leite da fazenda também, aqui tem um café já pronto, né? E esse bolo é muito fácil de fazer, pessoal, meia xícara de óleo, uma xícara de fubá, uma xícara de farinha, uma xícara de leite, um quarto de xícara de açúcar, uma pitada de sal, e acho que é só isso, pessoal, acho que eu não esqueci nada não, hein? Ah, três ovos, tá bom? Quem quiser fazer, fiquem à vontade. Enfarinhar a forma, eu enfarinhei com fubá, como vocês podem ver aqui no cantinho, olha. Tá? Pessoal, quem tá gostando dos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os comentários, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Ó, o leitinho quentinho, tá até saindo fumacinha, delícia, né? Aqui do sítio. Ó, o leitinho quentinho. Um. Obrigado.